Salve salve rapaziada, começando aqui o primeiro vlog do ano no ginásio poliesportivo de Cajazeiras. Estamos aqui juntamente com o locutor mais uma vez, sempre fortalece aí aquela carona. Vamos aí apoiar o Leão hoje nas quadras. E o jogo hoje contra quem? Hoje é Língua Sorocabana. E na sexta que é o? Paulistano. Paulistano que é um time bem tradicional do basquete brasileiro. Você que tiver a oportunidade, venha. Ele vai ser com certeza um excelente jogo. E hoje com a expectativa aí, casa cheia, né? Torcida vai comparecer. Torcida que tá com saudade aí de comparecer no Barradão vai comparecer hoje aí. Olha quem chegou, ó. O pessoal sabe quem é esse vai mais aí. E aí galera, salve salve. Identidade secreta. Identidade secreta. Matheus Lemos, Hugo. Hugo Lemos. Mais uma vez, chegando cedo aí no ginásio, uma hora e meia antes de começar o jogo. Rapzão batendo aqui no ginásio já. Essas músicas que tocam aqui no ginásio são de fuder, velho. No Barradão deviam lançar um R10 aí, tá ligado? As músicas daqui são tão de fuder que quando eu tô aqui parece que eu já tô no próprio vlog, assim, tá ligado? Já tá editado, já. E vamos que vamos, né? Apoiando mais uma vez o basquete. Espero que diferente do último jogo que eu vim, que eu não fiz vlog, mas o Vitória perdeu. Tomara que hoje a gente bode pra fuder no basquete, que o Vitória tá indo muito bem. A galera deve apoiar aí. Rapaziada treinando aí. Igor Canaro do basquete já tá ali metendo a bola na cesta. Igor Canaro é zica, moleque. Solta o grito então pra gente aí no... Aí ó, vamos fazer um defeito. Solta o leão, grita! Nego S.V. Aí sim, hein? Representou. Aí ó, quem vier pros jogos aqui vai ter direito a um card. Que vai vir cada jogador. Aí tá o time todo. Mas vão ter vários de cada jogador. Aí você, cada vez que você vier, você vai receber um, entendeu? Então, você vai poder colecionar e poder trocar com o seu amigo e tudo mais. O Vitória valorizando o torcedor aí, ó. Aí sim, hein? Motivação já pro torcedor vir aí. Exatamente. Demorou. E agora, vamos fazer aqui animação com vocês. A constelação de... A constelação de vitória. A constelação de vitória. Uh! Uh! A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui com o Locuta, jogo fácil hoje, hein? Hoje, porra, mas não teve tanta emoção quanto nos outros que eu vi, não. É bom que é exatamente aquele que no finalzinho ali é pé. Hoje foi de boa, porra. É, a gente errou bastante. Mas o outro time errou mais ainda. Errou mais ainda. Eles tiveram mais volume de jogo. Foram mais de 60 arremessos, eles erraram muito, mas também tiveram mais volume. Pode crer. No final do jogo tem a estatística lá, é? É, tem a estatística que o técnico tava olhando ali e tal, pra chegar no vestiário e dar amor. Sim, velho, o brother aqui, ó. Tá com vergonha? Não é vergonha, velho. Você deixou o som ligado? Não, eu acabei de ligar. Ahn... Então é isso, né? Sexta-feira, tamo aqui de novo. Sexta-feira, dia mais conhecido como... Dia 13? Dia 13. Sexta-feira 13? Sexta-feira... Porra! Isso não? Não, não. Sexta-feira 13. Vim pra Cajazeira, sexta-feira 13 é perigoso. É perigoso. Agora... Não é assim não, gente. O pessoal fica falando em Cajazeiras. É brincadeira, gente. Nem é tão longe. Nem é tão longe. Nem é tão perigoso. É verdade. É de boa aqui, pessoal. É só saber. Pessoal aqui no ginásio, gente boa demais. Sexta-feira tamo aí novamente, um quilo de alimento, oito horas, contra o Paulistano. Vamo inaugurar a câmera nova aí, que eu já esqueci, mas tá de boa. É isso aí. Pois é, jovem. Pra finalizar, o grito. Primeiramente... Só quem ama o Vitória. Só quem ama o Leon, grita... NEGOOOOOO! Só não vale passar no quebra-mola de novo. Que aquele dia quase que bate o carro. Valeu, galera. Acompanha aí quem ainda não curtiu, né? Que eu acho difícil quem tá acompanhando aí. Mas quem ainda não curtiu, aproveita pra curtir. Mostra pra todos os amigos, familiares. Tá descendo, pô. E... Tá descendo, né? E o importante é ter essa atenção aqui dupla. No jogo é a mesma coisa. Tem que prestar atenção ali. Tem que prestar atenção na galera falando no seu ouvido. Então é mais ou menos essa saída aqui. Tá parecendo um barradão. Mostra aí. Como é que é? Tá parecendo um barradão aí quando a gente tá ali. Engarrafamento que o pessoal já tá acostumado. É. Mano um salve pro pessoal do Canal do Leão. Nossos parceiros que não compareceram hoje. Mas que no próximo eu volto aí também, com certeza. Um abraço aí Alex. Dodô puta não me gosta. A galera toda aqui. Fortalece também o Canal do Leão. Sensacional. Valeu galera. Tamo junto. Um abraço. É nois. É nois. Salve molekado, é nois. Manda um salve aí. Manda um salve. 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 Aí. E aí, tá curtindo? Tá caralho, massa, todo mundo de dia vivo. Tem que ganhar hoje porque sempre é quente. Eu sei se é, galera. Tá vendo? Tô aqui com um parceiro, vou acertar o nome, Marcelo. Marcelo Lima tá sempre comentando lá. Manda aquele salve aí pra gente. Fala, salve galera aí. Esse vídeo é um cara. Vamos ganhar hoje? Vamos ganhar. Tchau. Demorou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho